É sozinho, entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Escuta aqui A novinha que não me ligou, agora ela perde meu amor Enfrenta as volta pra ação, cem por cento, cem por dor Elas gostam, todo mundo, elas sabem quem é o erro Quem tá feliz, levante a mão pra cima É sozinho, entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol E elas ligam pro Gigi, sabe como eu vou Adriação, ele, ele, ele faz amor Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Atualizou de novo, Pedro Sofim A novinha que não me ligou, agora ela perde meu amor Ela sabe que é mil por cento, ele enfrenta o voto a cem por dor Ela sabe quem é o erro, ele sabe quem é o amor Quem tá feliz, tá batando a mão e diz Ela sabe como eu vou Ela sabe como eu vou Ela sabe como eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse foco, vou te amassar É mil por cento todo dia